Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. E o desafio do like de hoje é o desafio dos dados gigantes. Temos aqui dois dados e eu vou ter que jogar e vai ter que sair o número 6 pelo menos uma vez. Quando sair o número 6, tanto nesse quanto nesse, você tem que deixar o like antes que saia o número 6. Vai, 3, 2, 1, valendo. Não. Parou! Saiu aqui um. Parou, parou. Quem consegue deixar o like antes que saísse o número 6, comenta like do dado gigante. E o desafio do velhote de hoje é o emoji misterioso. Em alguma parte do vídeo vai ter um emoji aí que vai aparecer. Vamos ver quem descobre qual é o emoji misterioso. Se você descobrir, comenta nos comentários. Vamos lá. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com experiências malucas na nossa chapa quente redonda. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu no meu outro canal, é só procurar Família Velhote. Vocês encontram o meu canal junto com minha mãe e com meu irmão, que a gente grava várias coisas. E também tem meu canal de jogos, Joga Velhote, que eu posto várias coisas lá. Vários vídeos de jogos. Todo dia tem vídeo novo, então se inscreva lá. E meu Instagram eu deixo aí na tela, Velhote Oficial. Me sigam lá que eu também posto várias coisas. E hoje eu trouxe aqui coisas aleatórias, pegajosas, para a gente colocar na nossa chapa quente, galera. E olha o que tem aqui. O último vai ser esse tubarão gigante de gelatina. Uma bala de gelatina em formato de tubarão gigante. Vamos ver o que acontece quando a gente coloca ele na chapa quente. E aí, será que vai derreter super? Temos também essa lacraia ou essa minoca, sei lá, centopeia. E ursos de gelatina médio. Então, vamos começar colocando na chapa quente. Então, galera, vamos começar aqui pelos ursos de gelatina. Vamos começar por esse verde aqui. Deixa eu abrir. Sempre isso aqui é difícil de abrir, galera. Aí, a gente já fez um na chapa quente que era gigante. Só que ele, galera, a chapa quente era tipo... Era máquina de waffle. Agora a gente vai fazer nessa aqui, porque a gente não precisa abrir nem fechar, né? Essa daqui é... Sai, urso! O urso não quer sair aqui. Então, vamos lá. Temos aqui esse urso. A gente só vai deixar ele aí em cima. E vamos ligar a chapa para ver o que vai acontecer com o urso. Será que ele derrete rápido ou não? Pode ser que sim. Esperar... Ainda está intacto. Ou aqui do lado, não sei se já está. Ali, olha. Ali embaixo já está meio que derretendo. Dá para ver, né? Vamos ver quanto tempo esse urso demora na chapa quente. Será que ele vai ser rápido? Será que vai demorar? Será que vai demorar? Aqui embaixo parece que já está derretendo, hein? Aqui já está... Olha, ali do lado também. Aqui desse lado também já está. Olha isso. Está ainda... Vamos ver aqui. Aqui, olha. Já está muito aqui. Deixa eu ver. Olha isso. Essa parte ainda está meio concentrada. Olha como é que o urso vai derreter todinho. Esse urso médio a gente já fez com um gigante. Mais ou menos. O médio. Ainda tem um gigante. O super gigante, galera. Se vocês querem ver o super gigante, comentem nos comentários. Que... Tá, que tá. Vamos lá. Aproveitar que esse daí já está quase derretendo. Vamos colocar o segundo. Olha lá como é que ele está. Enquanto isso eu vou abrindo aqui. Consegui. Vamos colocar o agora de... Cereja. Coloca ele aqui do lado. Vamos ver aí os ursos de gelatina. Depois ver o tubarão gigante. Olha aqui. Ele está escorregando aqui. Olha o efeito desses ursos de gelatina na chapa quente. Esse aí está derretendo muito, hein? Só que ele já está quase 100%. O outro ainda não tem. Mas o cheiro aqui está de maçã verde com cereja. Esse verde é o de maçã verde. Olha isso. Está derretendo aí. Vamos ver aqui. Se a gente pressionar assim. Esse aqui está quase sumindo já. Vamos deixar um tempinho aí, galera. Daqui a pouco eu volto. Agora, galera, vamos para a próxima coisa, que é essa centopeia pegajosa. Olha como é que ela é. Olha isso. Ela não é de bala de gelatina, não. Ela é pegajosa mesmo. Vamos agora colocar ela aqui. E vamos ver como é que essa centopeia se comporta aqui nessa chapa quente. E aí, será que ela vai derreter? Será que não vai? Vamos ver. Se ela não é uma de gelatina, ela fica mais difícil de derreter ou não. Vamos esperar. A gente já começou a derreter, hein, galera? Aqui já está meio no começo aqui. Será que se a gente puxar aqui? Olha isso. Está derretendo, hein? Ou é impressão minha? Está derretendo? Olha aqui, nessa parte. Será que é feito de quê? Isso aqui é tipo um cera, né? Ou borracha. Sei lá, ou gelatina que não pode comer. Vamos esperar mais um tempo. E ver o resultado da centopeia pegajosa. Parece que parou no tempo. Ainda está. Está derretendo. Essa parte aqui está bem. Olha aí, galera. Já está aqui. As pernas da gelatina pegajosa já estão meio derretidas, né? A gente vai deixar um tempinho aí e daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês o que aconteceu com a gelatina. Então, galera, olha o que aconteceu. Olha o que sobrou da centopeia. Derreteu aqui. Opa, olha como ficou. Ela já está meio que... Já secou, tipo, ainda está endurecendo de novo. Mas, ó... O formato já está frio aqui, né? Olha, ela vai saindo. Tudo que derreteu vai saindo. Olha aí, galera. Virou tipo uma pasta sem formato definido, né? Então, foi isso aqui. Agora vamos para o experimento final, que é do tubarão gigante. Olha aí, pico de gelatina esse aqui. Virou isso. Então, vamos lá. Vamos agora para a última experiência em que todo mundo estava esperando. Pelo menos eu, galera, estava muito. Porque temos aqui esse tubarão de mais de meio quilo. Aqui, 510 gramas. Então, eita! Olha isso. Olha esse tubarão, galera. De gelatina. Parece um peixe de verdade, ó. Tudo isso aqui é gelatina. Está aqui, ó. Mostrando aqui embaixo, ó. Blue raspberry e berry blast aqui embaixo. Então, tudo isso aqui é gelatina. Não tem nada dentro. Só gelatina. Então, vamos colocar. Galera, eu não estou resistindo. Eu vou dar uma mordida nesse tubarão antes de colocar ele na chapa. Então, me desculpe, tubarão. Mas, vou provar. Meu irmão também está gravando. Ele quer dar uma mordida. Dar uma mordida também. Tiramos a barba também do tubarão. Mas, é bom. Muito bom. Então, vamos ligar a nossa chapa quente. Eita, minha mão está tão lisa que nem liga aqui. Calma aí. É para esse lado aqui. Eu estava confundindo, então. Ok. Nosso tubarão mordido vai para a chapa quente. E vamos ver o resultado dele. Se ele vai derreter rápido ou não, né? Porque ele é gigante. Tem mais de meio quilo de tamanho. E parece que aqui já está derretendo embaixo. Aqui, a parte de baixo do tubarão já está derretida. E olha aí. Essa parte de baixo parece que derrete mais rápido, né? Ou é impressão. Essa parte de aqui, olha aqui. Já está bem derretida. Mas, vamos esperar aí o resto, né? Tubarão derretido, gigante. Vamos ver aqui como é que ele está, a consistência dele. Aqui em cima ainda está completamente... Bem resistente, né? Parece que essa parte branca de baixo está saindo tudo e vai ficar só a parte. E olha a parte branca aqui. Será que vai começar a derreter agora a parte azul? Vamos esperar aí. Será que a gente tem que virar ele? Vamos dar mais um tempo antes de virar o nosso tubarão. Porque já derreteu tudo. Mas, pelo menos, eu acho que já está começando aqui, olha. Nessa parte da calda, olha. Já está bem derretida a parte verde, olha. Já está vindo. E vamos lá, tubarão. Será que a gente vira ele? Será que vamos conseguir virar esse tubarão? Vamos deixar aqui. Aumentar um pouco a temperatura. Está bem. Olha como está. Aqui a balatana. Galera, quem ficou com vontade de provar esse tubarão, comenta nos comentários. Eu fiquei com vontade de provar. Vamos ver se esse tubarão despertou. O interesse de muita gente. Vamos virar ele aqui? Nosso tubarão na chapa. Tubarão de... Eu não consigo virar ele. Tinha que ter duas espátulas aqui, porque ele é muito pesado, hein. Bora, tubarão. Vira aqui. Ele é muito difícil de virar. Eita, olha como já ficou aqui a nossa chapa. Virando e... Olha isso. É muita coisa ainda, galera. Esse tubarão de gelatina não dá bem para entender mais. Vamos continuar com ele aí. Será que ele vai derreter 100%? O que vocês acham? Mas aqui já aquela parte branca já... De gelatina já saiu toda. A gente só vai esperar essa parte aqui de... Ó, já tá... Aqui a cada já tá derretendo. A gente vai esperar um pouquinho aqui, galera. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Galera, olha como é que tá já... Aqui... O tubarão de gelatina. Já derreteu... Praticamente tudo, ó. Essa parte aqui... E... Olha isso. Não tá mais nem formato de tubarão. Tá apenas um pedaço de gelatina gigante. Mas basicamente é isso. Galera, eu não vou derreter ele todo. Porque vai demorar bastante. O resultado foi esse aqui. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!